Fala nação, chegou o momento decisivo. O Botafogo enfrenta a equipe do Volta Redonda neste domingo às 5 horas da tarde, sendo o jogo mais importante do ano do Pantera. Vale o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. A TV Botafogo produziu um material especial para você poder acompanhar como é que foi a semana de trabalho do Pantera. Menos de 24 horas após o empate diante do Mirassol, os jogadores se reapresentaram e começaram a preparação para esse jogo decisivo. Os atletas que iniciaram a partida fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os demais trabalharam no campo de apoio. Na quarta-feira, o treinador Paulo Baier comandou um treinamento e deu ênfase nas finalizações. O primeiro entrevistado da semana foi o zagueiro Gustavo Henrique, autor do gol de empate. Primeiramente, bom dia. A primeira instrução que eu recebi do professor Paulo é que eu ajudasse lá na frente, pelo fato da minha estatura, poder ajudar na bola aérea, para que pudéssemos fazer o gol. E foi muito feliz. E após fazer o gol também, retornar na linha de três, assim que possível tivéssemos algum escanteio, algumas bolas paradas, eu pudesse ajudar ofensivamente. O ambiente ainda está muito bom. Muito bom. A gente tem uma equipe qualificada. Pecamos em alguns detalhes, o futebol é feito de detalhes, mas o professor Paulo vem conversando conosco. A gente tem a semana toda agora para a gente trabalhar, colocar essas coisas em pauta, esses detalhes em pauta. E acredito que possamos fazer um ótimo jogo no domingo. Na quarta-feira, Baier começou a definir o time com a realização de um treino tático no gramado do Estádio Santa Cruz. O mesmo ocorreu na sexta-feira. Antes do embarque para o Rio de Janeiro, o volante TARC, que está à disposição após cumprir suspensão, comentou sobre a decisão deste domingo. Então, na verdade, quando eu cheguei aqui, ninguém acreditava que chegaríamos até esse momento. Também não acreditavam que a gente chegaria na final do troféu interior. E nós, no clube todo, nos mobilizamos sempre para chegar nesses momentos. E chegou esse momento decisivo. Então, acredito que o foco, a mobilização, ela deve ser maior ainda. Porque, para nós, é a nossa final, é o nosso jogo do ano. E a gente vai em busca desse acesso. No início da noite desta sexta-feira, a equipe embarcou com destino ao Rio de Janeiro. O voo teve escala em Campinas. Neste sábado pela manhã, a equipe viajou rumo à Volta Redonda, onde encerrou a preparação. Agora é esperar a hora do jogo e mandar energias positivas para os nossos atletas. Vamos todos juntos em busca do nosso objetivo, que é o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. E agora é o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro.